Vale de campos, vale de campos, vale de campos, maradão A partir de agora que eu recorti, maradão em dois dias Segura Eu sou uma vina louca, que quebra tudo, não vou ver O que era do bagulho duro, e a noite espalha pra ver Fecheu com o coração, não é inspirada, não Me apaixonei nessa louca, que eu estou com agora, com os caras da boca Enchei meu papo no momento, eu fiquei com ela e larguei Choreu, 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 choreu O que é que aconteceu Que é que a matou quando ensinou a teceu Choreou 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 Pelo momento, eu fiquei com ela e larguei o movimento Qual foi cj, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Apaixono eu, apaixono eu, apaixono eu Qual foi cj, o que é que aconteceu? Fiquei gamado quando essa mina desceu Fiquei gamado quando essa mina desceu E agora foi cjudei Fiquei gamado quando essa mina desceu E aí Tchau, tchau